Namastê! Bem-vindos! Esse é um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre o que é o Diotis e qual é o propósito de um aconselhamento terapêutico através do Diotis. Bom, primeira coisa, a palavra Diotis, significa luz, significa nosso caminho da alma, significa o conhecimento da nossa trajetória kármica. O Diotis está dentro da cultura védica, onde o Ayurveda também está, e o Ayurveda, esse sistema de saúde, cuida bastante das questões mais fisiológicas do nosso corpo. O Yoga também cuida bastante do nosso aspecto psicológico e da nossa vida mais energética. E o Diotis é uma luz, Diotir está relacionado à luz, à luz da alma, à luz do conhecimento de que a gente, de fato, é uma expressão do divino e não só um indivíduo separado do todo. Bom, então, muitas vezes as pessoas quando procuram uma sessão de astrologia, porque o Diotis, em português, normalmente é chamado de astrologia védica, estão buscando, via de regra, uma sessão de bola de cristal, onde chega lá no oráculo de Delfos, e aquilo você conversa com o oráculo, o oráculo fala o que você tem que fazer, e você vai para casa como um comandado. Bom, eu particularmente acredito que a proposta do Diotis é mais esclarecer o nosso caminho kármico, ou seja, como as nossas propensões de ações no passado resultaram que a nossa vida fosse configurada de uma determinada maneira no nosso momento do nascimento. E essa configuração no momento do nascimento configurasse propensões que a gente tivesse maior probabilidade de seguir, mas não exatamente o nosso destino, não exatamente algo fatalístico. Então, o papel do Diotis, em primeiro lugar, é entender que tudo que a gente já fez no passado, seja nessa vida ou seja em outras vidas, seja numa forma, numa vida humana, ou não numa forma de uma vida em outras espécies, ou em outros níveis de frequência, vamos entrar agora num papo tão viajandão, fazem com que a gente tenha plantado sementes no passado que estão esperando determinado tempo para frutificarem nessa vida neste momento. Do nosso estoque kármico como um todo, nem tudo que a gente tem de karma vai frutificar nessa vida. Uma parte desse karma só está sendo escolhido, e é menor do que isso, está sendo escolhido para ser colhido, vamos colocar dessa forma, nesta vida. E o objetivo do Diotis é fazer com que a gente tenha maior clareza do porquê essas coisas acontecem na nossa vida, e também ter maior capacidade de, ao saber que essas coisas estão acontecendo na nossa vida por um efeito kármico, ou seja, pelas nossas próprias ações do passado, a gente ter maior capacidade de olhar para elas de uma maneira menos identificada com a gente nessa vida, e mais identificada com a gente na nossa trajetória kármica, para ter uma clareza e um discernimento entre quais padrões kármicos a gente quer cultivar e quais padrões kármicos a gente não quer cultivar. Porque a ideia do karma, existem tanto bons karmas quanto maus karmas. O que isso significa? Significa que nem tudo que a gente tem de karma bom, a gente deve jogar fora, e nem tudo de karma ruim, a gente deve, digamos, ficar refazendo eles. O que a gente está chamando de karma bom e de karma ruim? Dentro da cultura védica, karma bom é aquele karma que faz você estar mais em contato consigo mesmo, em contato com o sentimento de vivência do divino, com tranquilidade, com paz na mente, com o corpo em saúde. E ruim são coisas que estão mais relacionadas à separatividade, a um estado maior de perturbação fisiológica e psicológica, fazendo com que a gente esteja se sentindo mais separado do todo, do cosmos, do universo, do divino, e sentindo que a gente está doente. Bom, então a proposta do de outros é fazer com que a gente tenha maior capacidade de conhecer os nossos padrões psíquicos, fisiológicos e da alma, kármicos, para que a gente tenha maior grau de liberdade em relação a esses trens kármicos que vêm atropelar o nosso dia a dia. Eu digo trem kármico, não por uma questão mineira, mas por uma questão de figura de linguagem, onde a maior parte das vezes a gente é atropelado por muitos impulsos e propensões dentro da gente, que depois a gente fala assim, ah, mas eu não estava agindo de uma maneira muito esclarecida, ou então eu estava agindo de uma maneira impulsiva, estava agindo de uma forma onde eu não estava dentro de mim, etc. Então isso tudo para o de outros é karma também. São propensões mentais, propensões energéticas que a gente carrega no nosso mapa natal dessa vida, e que se a gente não tiver consciência sobre eles, a chance maior é da gente ser atropelado. Se a gente tiver maior consciência sobre eles, no momento onde a gente estiverem vindo atropelar ou atravessar o nosso caminho, a gente consegue se colocar fora desse trilho do trem e observar o trem do karma na plataforma. E na plataforma, decidir se aquele karma a gente deve seguir ou não. É muito importante e interessante esclarecer esse assunto, porque o de outros não vai te dar, pelo menos da forma como eu entendo, atendo e procuro vivenciar o de outros, uma regra final do que você deve fazer sempre em relação a qualquer coisa específica. E sim, fazer com que você tenha maior clareza dos impulsos, sejam favoráveis ou desfavoráveis em relação a aquele tipo de acontecimento, e fazer com que você possa, às vezes, escolher aquela mesma ação que um dia você achou como certa, às vezes um dia você achou como errada. E se estiver muito abstrato aqui, eu vou dar um exemplo pessoal, porque eu acho que ajuda a esclarecer. Eu, na minha vida, sempre tive uma questão muito difícil em relação a o que é certo, dar esmola ou não dar esmola. Para quem é certo, dá esmola, para quem não é certo, dá esmola. Quando é certo, dá esmola, quando não é certo, dá esmola. Isso pode ser para uma pessoa no sinal, isso pode ser numa campanha de agasada no Natal, isso pode ser para uma instituição beneficente. Contribuir dessa forma, onde você sente que aquela outra pessoa vai se beneficiar daquilo que está sendo colocado ali. Mas, no aspecto mais específico aqui, era dar esmola para pessoas moradoras de rua. Por um lado, eu tinha toda uma criação dizendo que aquilo era errado, que aquilo não devia, etc. Por outro lado, eu tinha informações de que aquilo também era válido e que aquilo também tinha lados benéficos. E, ao longo do tempo, principalmente com o conhecimento da cultura védica, com o conhecimento dessa ideia do karma e o conhecimento que o Diotis traz desse aspecto da consciência no ato, eu pude perceber que, às vezes, e eu vou falar isso de uma maneira bastante chocante para afirmar o ponto, às vezes tinham situações onde, teoricamente, era para eu dar esmola porque, a princípio, a pessoa estava ali, era trabalhadora e era merecedora e era justa e não ia usar em drogas, e eu acabava não sentindo ser correto dar. E, outras vezes, onde a pessoa parecia drogada e parecia completamente inadequada de receber esmola porque ele ia fumar crack, etc. e tal. E ele, naquele momento, para mim, parecia, por mais errado que parecesse para a minha cabeça, o meu coração, em um certo sentido, parecia certo. Então, essa história toda é para explicar o conceito do karma de uma maneira mais prática e o conceito da trajetória kármica. Num momento onde tem alguma questão difícil na tua vida, que você não tem muita clareza de como lidar, o primeiro passo do Diotis é se colocar de fora desse atrilho, desse impacto, dessa pressão psicológica ou fisiológica, mental, que seja, de seguir determinado comportamento de uma maneira automática e poder parar e pensar um pouco. Se você está com a impressão na tua mente de, tipo, ou dar esmola ou não dar esmola, você escutar isso, perceber que tem essa frequência atuando no teu sistema, mas você consegue ter clareza e discernimento para atuar sobre essa frequência e não exatamente reagir a ela. Então, eu falo para as pessoas assim, a beleza do Diotis é que a cada instante você vai ser convidado a estar atento o suficiente para não estar no trilho do trem sendo atropelado pelo karma e da plataforma, com consciência, escolher se você vai entrar naquele trem kármico ou não, sendo que, de qualquer forma, você vai estar agindo. Entrando ou não entrando, isso vai ser uma ação. Mas o quanto você está seguro daquilo, o quanto você está centrado nessa ação é que faz a grande diferença de você não estar mais se identificando com ela. E aí o processo kármico de identificação com os atos e com o fruto das ações tende a diminuir. Na nossa vida, no campo material, é impossível não ter ação. O que é possível é, ao longo do tempo, fazer com que essa ação não gere tanto karma no sentido de haver identificação com o transitório. O Diotis é uma medicina da alma, uma medicina espiritual, onde você, ao mesmo tempo, se torna mais consciente dos seus karmas do passado, mas, principalmente, tem mais possibilidade de ter clareza e discernimento em relação a como os seus atos no presente vão estar manifestando uma expressão da atuação do universo, do cosmos, do divino, e menos uma atuação de você como uma pessoa, Tiago, isso e aquilo. Então, esse é o ponto inicial da abordagem do Diotis, que eu gosto de falar para as pessoas em sessões de acompanhamento terapêutico. Os próximos vídeos vão explicar alguns conceitos importantes para que, se eventualmente você sentir que, kármicamente, é interessante, relevante fazer um atendimento de Diotis também, seja comigo ou seja com uma outra pessoa, isso possa te ajudar a ter mais nitidez sobre as ferramentas que a gente usa nesse processo de autoconhecimento, ok? Então, grato pela atenção, vamos ao vídeo 2. Namastê!